Olá pessoal, eu fiz um vídeo sobre 20 alimentos que podem rejumerecer você. Na verdade, a idade, o importante é a idade biológica, não a cronológica. A cronológica apenas mostra que é a sua idade, que dia você nasceu. Mas, hoje eu atendi um paciente de 60 anos, tem simetria óssea, ela tem fêmur de 40, coluna de 40, dente de 30. Então, pode dizer que biologicamente ela tem 40 anos, certeza, então a pessoa fala, eu posso colocar a minha idade virtual 20 anos menos? Claro que pode. Então, muitas vezes a gente envelhece precoce, a gente esta parecendo mais velho do que necessário, porque não é que a gente tem medo de envelhecer. Mas, ninguém precisa ficar velho, a gente pode envelhecer com saúde, com mais disposição, com mais beleza, com mais juventude, isso é o que a gente busca. Então, você evita certos alimentos e pode envelhecer precocemente. São 7 alimentos e 3 hábitos, então, não tem como colocar 10, são 10 coisas, então são 7 alimentos e 3 hábitos, os hábitos são mais importantes. Bom, vamos falar, são 7 alimentos, o primeiro alimento é a fritura. Então, batata frita, torrismo, tudo aquilo que frita com óleo velho, não importa o que é. Qualquer alimento que frita com óleo velho, ele envelhece a sua pele rápida. Então, porque começa a ter colesterol, começa a ter triglicérides, esses velhos como graxas, eles estragam até o seu estômago. Então, muita gente não consegue tolerar o seu fígado, é uma intoxicação para o seu fígado. Então, o seu fígado foi feito para processar alimentos, não para processar lixos. A fritura é praticamente lixos, ninguém troca. Você vai fazer na praia, comer aquele pastel, batata frita, e não troca óleo, aquele óleo é super, hiper saturado. Não presta mais, aquele óleo vegetal saturado não presta mais para a saúde. A pessoa fala assim, mas onde você tirou isso? Vai no site da ONU, na OMS. Organização Mundial de Saúde. Eles falam que isso não presta para a sua saúde. A pessoa já sabe. Bom, a segunda é a gordura trans também. Então, margarina, não come essas... Tem biscoito, tem margarina, tem muitas coisas que são feitas nessas gorduras também, que a gente não consegue digerir. Então, simplesmente você come mais lixo de processamento, acaba com o seu fígado, você acaba com a sua pele também. Então, o envelhecimento começa essa segunda comida que não presta. Inclusive, todos aqueles fast foods, aqueles drunk foods, também não são bons. Você sabe, tem que comer comida mais saudável, para não envelhecer tanto. O terceiro eu queria falar, açúcar, refrigerantes, açúcar, refrigerantes, doces em geral. Tudo mundo... Gelége também, mel... Tudo isso que tem excesso de sacarose, glicose, frutose... Isso tudo... Existe o que chama glicação. Glicação, quando a sua célula não consegue processar esse açúcar... Ele vai agregar, vai agregar, vai juntar com as proteínas. Então, ele vai corroer essa glicação, vai corroer o seu colágeno. Então, a sua pele vai ficar dura, vai enrugar. Na verdade, é um tipo de inflamação. O açúcar é uma energia muito rápida. Abelha, beija-flor, zum, zum, zum... Você come açúcar e não faz zum, zum, zum... Então, você vai engordar, vai inflamar. A gente não pode passar 0,1% de concentração... Nível de glicose no sangue. Passou isso, começa a inflamar. Então, ele inflama qualquer coisa. Então, você tem que entender que açúcar e refrigerante não são comidas. São praticamente lixos. Açúcar é droga. Como define droga? Quando você consome uma substância... Você cria mais anticorpos, receptores... Aumenta o receptor, você quer mais. Não é uma satisfação. Você toma agua, você fica satisfeito. Você não toma agua, quer mais agua, quer mais agua... A agua virou droga. Ele aumenta o receptor. Não. Açúcar é igual droga. Quando mais você consome, ele aumenta mais a quantidade de receptor. E aí você quer mais. Primeiro você come uma barinha. Depois você come duas. Depois vai... Uma barra de chocolate não é suficiente. Ainda você quer comer. Isso configura como droga. Porque aumenta mais o receptor. Tudo o que aumenta... Ele não fica satisfeito. Ele aumenta. Então, isso pode configurar como droga. Então, açúcar branco é uma droga. Qualquer tipo de doce também. Então, você evita. Tem pessoas que falam assim... Ah, mel. É muito bom. 10 benefícios do mel. Gente, mel é açúcar puro. É glicose e frutose. Não tem nada demais. Você fala... Ah, mas essa saúde... Isso foi feito para a beira? Não foi para você. Tem pessoas que falam assim... Ah, a criança menos de 1 ano toma mel e morre. Por quê? Porque tem a toxina de botulina. No mel. Todos os mel tem. A não ser se mel fosse ficado ou não. Esse mel paralisa o pulmão da criança. Não precisa falar... Ah, eu não sou mais criança. Mas, reduz... Ele também paralisa o pulmão. Só que em um pequeno percentagem. Aí você fala... Ah, eu tenho asma. Eu vou comer mel, xarope... Está errado. Completamente errado. Você vai piorar a sua respiração. Ah, nunca percebi. Mas, você piora sim. Porque ele tem toxina de botulina. A criança morre porque ficou forte demais. Mas, você ficou fraco. Mas, você vai respirar menos. Por que você quer colocar veneno dentro de você? Me fala. Além da inflamação, ainda tem toxinas. Então, não pode. Aqueles pessoas que falam... Ah, mel. 10 benefícios do mel. O cara não é responsável. No mínimo. É irresponsável falar isso. Então, você tem diabetes, tem problemas... Essa inflamação. Então, você envelhece. O açúcar envelhece porque inflama microcirculações. Então, a pele fica enrugada. Por quê? Porque inflamou. Ainda enche. Se você para de comer doce por um mês... O açúcar, você desincha. Quando você encha, o corpo fica pesado... Aumenta a inflamação do nervo... Começa a ter aquela neuropatia leve... Você nem vai sentir. Mas, você levanta, senta e parece que está aferrujado. Demora para engrenar, daqui a pouco melhora. O que é isso? Não é? É a má circulação? É o açúcar. É o açúcar que causa um problema, gente. Bom... O quarto... É a carne processada. Você vai no site OMS e também fala... Carne processada não presta para a saúde. Então, linguiça, salseja... Todos esses... Bacon também... Todos os processados podem causar câncer. Tem nitratos conservantes. Então, isso é muito perigoso. Então, se você for inteligente... É porque é gostoso. Gostoso não é a razão. Não é? O ladrão bonito pode roubar a sua casa? Por que você deixou entrar? Porque ele é gostoso. Você vai apanhar, não é? Não existe criminoso, bonito, gostoso... Continua criminoso. Então, isso não é justificativo. Simplesmente pelo sabor, você é um bordeiro corrupto. Não é? A cabeça é um bordeiro, o corpo é um condomínio. É para estragar todo o condomínio. Aí a sua cabeça fala... Não, porque ele é gostoso. Você é corrupto, gente. Não pode fazer isso. Então, tem que perguntar onde você vai, o que você faz? Não é? Entra no condomínio, entra no seu prédio... Entra no seu corpo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O seu corpo é sagrado. É um palácio da sua alma. Você não pode. Bom, o quinto alimento que envelhece você é sal. Quando você come sal em excesso, você vai encher a sua pele, você vai aumentar a sua pressão... O corpo fica obrigado a apresentar mais agua, porque não aguenta essa concentração. Então, começa a ter retenção de líquido. Então, ele vai falir. Um dia vai fazer falência do seu rim. Então, o sal não pode. Tem que ter a quantidade certa. Você não pode comer muito salgado. Então, pode dizer que o sal é gostoso. Não. O sal não é gostoso. O sal também pode prejudicar muito. E merece muito. Então, aquelas pessoas que tem pressão alta... Estão inchados, você vê que ele está meio pesado. Então, você não pode falar que está muito jovem, nossa... Você não consegue nem andar. O jovem. Por causa do excesso de sal. Então, tudo complica. Tudo o que prejudica a circulação... Como causar retenção de líquido, você não vai ser muito saudável. Ok? O sexto é o biscoito. E todos aqueles alimentos industrializados. Não que você cozinhe. Ele já cozinhou para você. Come e está pronto. Inclusive, aqueles bolos... Pequenos bolos com embalagem... Você compra para o seu filho, leva na escola... Biscoito... E não são alimentos. Por quê? Porque ele tem conservantes. E esse conservantes são antibactérias, antifúngicos. São venenos para micro-organismos. Então, é um veneno para a sua flora intestinal. Sua bioma. Toda aquela floresta, bactérias boas no seu intestino... Vai ser eliminada por esse conservantes. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar bactérias ruins. Quando falta a presença de bactérias boas... Começam bactérias ruins... E começam a produzir toxinas dentro do seu organismo. Começa a ter manchas na sua pele. Então, a sua pele pode ser de mancha, pode ser simplesmente de pó... Que você não tenha flora intestinal boa. Ok? Quem tem flora intestinal boa, a pele fica limpinha, lisinha. Bom... O sétimo é o excesso de álcool. O pessoal fala, você acabou de falar vinho, tinto, faz longevidade. Sim. Uma taça de vinho. Quando você toma duas taças... Uma garrafa de vinho... Uma garrafa de vinho... Você esta fazendo excesso de álcool. Isso destrói o seu fígado. Isso destrói a sua pele. Você não vai ficar bem. Porque o fígado, quando não processa mais nutrição... A sua pele não consegue formar o colágeno. Então, ai... Estou sem nada. Estou sozinho em casa. Estou pegando uma garrafa. Estou triste. Tomou uma garrafa inteira. Não pode, gente. Isso é um suicídio. Se você não tem nada para fazer, vai assistir cinema. Vai no filme. Comer pipoca é menos mal. O vinho, cachaça... Vodka, tudo. Qual é o limite? É você tomar uma taça de vinho... Uma dose de whisky... Uma lata de cerveja. Mais que isso, não. Mais que isso, você começa a desidratar. A pessoa vai tomando agua... Tomando cerveja líquida. Cerveja não é agua. Cerveja desidrata você. Não é hidratação. É diferente. Ele tira agua do seu organismo. Então... Toda vez que você toma vinho, cerveja... Cachaça, vodka... Você tem que tomar um copo. Quando você vê a rogestone shik, que tem a taça de vinho... A taça de agua é maior. Então, você tem que tomar aquela 300ml de agua. Aí sim. Para você hidratar. Então... São esses 7 alimentos que vão infernizar a nossa vida. Que vão envelhecer a nossa pele. Para aparecer mais. Então, além de você ser jovem, você tem que evitar essas comidas... Alimentação de meio lixo. Não é? Começa a comer a alimentação mais saudável. Aqueles 20 que eu falei. Ainda tem mais 3 coisas que eu ia falar. Que não são alimentos. Por exemplo, tabagismo. Cigarro. Cigarro envelhece muito a pessoa. Todas aquelas ruguinhas. Quase aquela... Cheio de ruginhas. Parece código de barra. E tem aquelas rugas quadradinhas. Aquelas não são rugas. São micro vias venosas. Ele lesa, a nicotina entope, lesa essas vias. Então, faz aquelas rugas profundas. Aquelas rugas quadradas. Parece teia de aranha. Aquilo é por causa do cigarro. Porque matou a microcirculação. Então, imagina a sua memória. Uma beleza. Você nem sabe mais onde você nasceu. Por causa do cigarro. Então, se você puder, quanto antes parar, o cigarro reduz a sua vida. Causa câncer. Causa má circulação. Além da falta de oxigênio. Porque a gente não tem o receptor de nicotina. A gente tem o receptor de noladralina. E o cigarro usa o receptor de noladralina. Quando você consegue noladralina... Quando você corre rápido e faz assim... Você consegue ter muito oxigênio. Começa a ofecante. E o corpo produz noladralina. E você relaxa. Agora, você é preguiçoso. Não correu. Não teve oxigenação. E fumo. E aí, o seu corpo entendeu que tem bastante oxigênio. Mas, engana. Você faz falta de suplementos de oxigênio. Então, muitas células vão envelhecer automaticamente. Então, quem fuma envelhece. Ponto final. Se quiser envelhecer, ficar feio... Então, continua fumando. Bom... A segunda coisa que não é comida é falta de sono. Então, quando você olhar a pessoa que dorme 4 horas apenas, envelhece muito. Porque 4 horas é uma hora importante, é sono profundo. Tem mais de 2 horas, 3 horas, depende da pessoa. Que movimenta um óleo rápido, movimenta um óleo lento. É para você renovar suas peles. Então, quem dorme apenas 4 horas por noite... Não falta sono. Mas, vai envelhecer mais. Então, você pode perceber que seu amigo, sua amiga que dorme pouco, dorme mal... Envelhece muito. Porque não consegue o suficiente de renovação das células. Ok? O terceiro é falta de hábito de tomar agua. A agua é melhor hidratante do mundo. Então, aquelas pessoas envelhecem muito quando tomam menos agua. Prestem atenção com isso. Aquela pessoa que fica mais velha, fica muito oleosa, e toma menos agua. Genética contribui muito. Muita gente fala, Peter, você esta muito jovem, porque genética... Eu não vou mostrar, mas eu já mostrei para um paciente, meu irmão mais novo... Ele tem 8 anos mais novo. Quando você olhar a foto, parece que ele tem 10 anos mais velho que eu. Meu cunhado também, ele tem 2 anos mais velho que eu. Mas, quando você olhar, parece um senhorzinho de velho. Mas, tem 20 anos mais velho que eu. Então, não depende da genética, depende da conservação. Que você olha meus outros vídeos, tem muitos para rejuvenescimento. São várias coisas de rejuvenescimento. Então, tem muitas informações que você pode aprender. Rejuvenescer, não envelhecer. Todo mundo envelhece, mas ninguém precisa ficar velho. Ok? Obrigado.